Estar Contigo Estar perto da lula Junto às estrelas Olhar para o mar Quando não estás a meu lado Sinto-me só Quando tu não estás aqui Sinto-me perdido Quando não estás a meu lado Sinto-me só Julgo que é o fim Se tu não estás comigo Ao teu lado Estou sempre feliz Vivo um sonho Não quero acordar Ao teu lado Deliro contigo És tudo para mim Meu respirar Quando não estás a meu lado Sinto-me só Quando tu não estás aqui Sinto-me perdido Quando não estás aqui Música Música Música